Não confio Ô, c****** vai chame na cara, caralho Tô gostando de hoje Hoje é tudo na conta dele, ó É o que? Hoje é tudo na conta dele É o meu parceiro É o meu, é o meu, é o meu O nosso, caralho Tá em lábita, porra aí? Caralho, fudeu Tá em lábita, porra aí